Eita, só capa, eita, só capa Fala galera, beleza? O que que tá falando? Eu tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal E família, eu estou trazendo pra vocês aqui um novo mod menu que tá muito top, véi Tá muito massa demais Lembrando família que instalação, mano, se vocês não assistem o vídeo não tem como você não instalar Tá muito da hora, beleza? Mano, é tipo assim, eu quero falar pra vocês que não vou mais postar mod menu aqui nesse canal, beleza? Se você tiver aí pensando que vai ter mod aqui nesse canal Não vai ter mais mod aqui nesse canal, beleza? Só pra dizer pra vocês que o link tá fixado no comentário do mod menu E como instala, como faz todo o processo, beleza? A gente tá aqui nesse servidorzinho aqui da hora demais, mano Eita, só capa, eita, só capa Se você quiser jogar nesse servidorzinho, mano, tá aparecendo aí Vou deixar o IP também nos comentários aí na descrição do vídeo aí, beleza? Beleza família? No mais não tem muito o que eu falar sobre, mas é dizer que eu não vou mais postar, véi Porque eu nem sabia, doido Que mais tem um canalzinho novo aí que eu vou postar só mod lá pra vocês Independente de se der problema ou no canal ou não Vou trazer mod lá pra vocês Eita, claiura, ó o cara ali, ó Eita, PT, LV Os caras tão indo pra todo lugar aqui, mano Você tá doido aí, coço Já era, vai pra cima do pai O pai tá com 103 milhões na conta 103 milhões, eita, tem um aqui nas minhas costas Eita Ah, mod ativado, véi Esqueci Ah, respeita que dá pra não fugir, ó Eita, respeita Respeita, cadê o resto? Cadê o resto que quer morrer? Eita, meu Deus do céu, cadê os caras? Não, família, só pra deixar claro, tá aí na descrição, né? Já era, ó Nós tá rico, nós tá rico já Mas tá o brabo aqui, nós tá o brabo do PVP, moleque, hotz Eita, quase um carofone aqui, ó Você tá brabo, nós tá brabo, chama Ah, véi Devei só um crapo, meu parceiro, ó Véi, me querer matar aqui de snipera Matar de sniper, o filho da mãe, hein, daí? Pelo amor de Deus, mano, ó lá, quer matar de sniper Ah, véi, só foi um redzinho red pancada isso daí Vai, 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 ah, moleque, quase, quase Não dá não, mano, não dá não Não, família, tá aí na descrição Se você já quiser usar o novo aí Chama, respeita, é nóis, tamo junto É nóis e falo aí Tchau, tchau